E aí eu ganhei do Guga de novo em 2007, lá no Sol Ip também, e no meio do terceiro set, os caras começam, cara, metade da arquibancada ali, tava lotado a quadra, começa a gritar, cantar, hino, 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 Sareta é argentino, hino, 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 Sareta é argentino, dentro do Brasil. Aí eu olhava aquilo, você vai te contar isso? Aí eu olhava aquilo e falava, mano, dentro do Brasil, velho, os caras tão me chamando de argentino? Não, mano, tem alguma coisa errada. Aí eu olhava pro Guga, pô, 2007 eu já era, já tinha o meu melhor ranking, a gente já dividia número 1 e 2 de Copa Davis, era outra parada. Aí eu olhava pro Guga e falava, e aí, mano, do outro lado da quadra, no meio do jogo, você não vai falar nada, não? E ele ignorava, pegava a toalhinha dele, concentrado, eu falei, filha da mãe, mano, não vai me ajudar nessa. Aí o cara, hino, 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 Sareta é argentino, ganhei. Mas aí, cara, eu tava muito puto. Aí eu ganho o jogo, não fiz nem assim pra comemorar, cara, eu dei a mão pra ele, olhando pra ele assim, caralho, hein, mano, precisava de você hoje. Aí, mas ganhei, tá tudo bem. Aí eu ganho, pá, não sei o que perdi na sebe também do Ferreira, um espanhol. Aí, beleza, acaba esse torneio, eu vou pra Argentina na semana seguinte de novo. É uma gira, né? Era Brasil, era Chile, Brasil, Argentina, Acapulco, aí ia pros Estados Unidos, né? O calendário do tênis, ele é todo pra você não ir pra Austrália, depois voltar pra cá, então ele é todo, tem um caminho ali pra você seguir. E aí eu vou pra Buenos Aires, sai o sorteio da chave, eu jogo com o Tcheco na primeira rodada, Iri Vanec, e aí, pô, Buenos Aires, né? Lá eles, é outra cultura, né? O argentino, ele conhece todos os jogadores, respeita os jogadores, é outra parada, velho. O argentino é foda com esporte, assim. E aí, beleza, eu vou, sai o sorteio, eu jogo com esse cara numa quadra 5, assim, uma quadra pequena, não era das principais quadras, um brasileiro e um Tcheco, em Buenos Aires. Aí vou entrando na quadra, cara, a hora que eu chego pra entrar no portão, assim, a quadra é completamente lotada. Sei lá, devia ter duas mil pessoas. Aí eu olho, assim, a quadra lotada, eu olho pro João, né? O João ganhou meu treinador, eu falei, João, dá uma olhada na programação aí, velho, acho que nós estamos na quadra errada. O João é com o Tcheco brasileiro, é pra estar só você e o treinador do cara assistindo o jogo. E aí o João pega aí a programação, olha e fala assim, então, é isso mesmo, mano, é essa quadra. Cara, eu piso na quadra, começa o estádio inteiro, olê, 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 Flávio, Flávio, Flávio. Falei, caralho, mano. Aí eu olho pro João, falei, velho, tem alguma coisa errada, mano. Mas beleza, entro pra jogar com o cara, o jogo demora três horas e meia, assim, vai pro tie-break do terceiro set e eu ganho. Aí quando eu ganho o jogo, eu fiquei enlouquecido, porque a galera gritava o meu nome, parecia que eu tava... Não, não parecia que eu tava no Brasil, né? Porque no Brasil os caras me chegavam de hoje. Parecia que eu tava no quintal da minha casa, com a minha família. E aí, mano, os caras gritando meu nome, meu nome, meu nome, eu falei, mano, o que que é isso, velho? Nem no Brasil eu vivi isso. Aí eu falei, vou jogar uma raquete pros caras. Aí eu pego uma raquete, assim, fico de costas pra arquibancada, assim, e faço um, dois... Quando eu faço dois, vem o segurança correndo, assim. Fala, ó, tá louco? Você tá louco? Você vai jogar? Olha pra trás. Cara, eu olhei pra trás. Tinha criança recém-nascida, o Shaquille O'Neal, o cara tinha todos os tamanhos de pessoas do mundo naquela multidão querendo pegar a raquete e ia dar merda. Aí eu olhei pro cara e falei, velho, desculpa, mano. Um, dois, ele... Não, 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 eu... Não, 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 cacete. Tipo, três, joguei. Raquete pra trás, aquele barulho de arquibancada. Cara, eu nem olhei, mano. Eu peguei e guardei minha raquete, peguei minha bolsa e saí. Tipo o final de filme que o Explode a Casa lá atrás e o cara saiu andando. Eu fiz a mesma coisa, mano. E saí andando, assim, tipo o James Bond, mano. Bum, saí. Aí fui, fisioterapia, né, massagem. Vou almoçar na área dos jogadores ali, tal, 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 no banho, né? E vou pra sala dos jogadores, tem a sala dos jogadores pra você descansar, tal. E não entra torcedor, não entra ninguém. E tô ali, velho, jogadão, depois de, sei lá, duas horas. Aí vem o mesmo segurança, entra na sala dos jogadores. Fala, por favor, Flávio Sareta, eu, eu... Pode me acompanhar aqui, por favor? Falei, posso, claro. Fui. Cara, vou andando, assim, em Buenos Aires, eles fazem um cercadão, que é um gramadão, onde tá o restaurante, essa sala pra encordoar, sala dos jogadores. Então tá todo mundo ali dentro, protegido, os jogadores. E a galera, a torcida, fica toda fora do cercado, e quem fica curioso, fica vendo ali, tal, beleza. E aí o cara vai me levando até a porta pra sair desse cercado. Cara, sei lá, uns 200 metros. Aí eu vou andando. E o cara vai conversando comigo, a gente vai trocando uma ideia. Brasil, Edmundo, Pelé, aquela coisa que sempre tem. Beleza, vou indo. Aí eu vou chegando perto do portãozinho ali, tá um cara, o pai, e uma criança, e a minha raquete. Falei, porra, mano, o cara pegou a minha raquete e quer me agradecer, né? Pô, que massa, velho. Aí eu vou chegando, cara, chego a 20 metros do cara, dou uma olhadinha melhor assim, eu não enxergo tão bem, né, mas deu pra ver. Cara, o moleque sangrando aqui, assim, ó. Tudo vermelho de sangue. Aí eu olhei e falei, nossa, mano, que cagada que eu fiz, cara. E vou indo, mano. Respira, velho, respira. Brasileiro, né, argentino, o cara vai me matar, né? Vai, vai indo, vai indo, vai indo. Mano, a hora que eu chego do lado do cara, assim, cara, o moleque solta do pai, sai correndo. O cara, eu juro, ele pula aqui em mim, assim, no colo. Fala, assim, o voo. Fala, Sareta. Bem argentino, né? Sozum grande, Sareta. Molequinho, cara. E me abraçava, e o sangue, tudo na minha roupa, aqui, assim, ó. E falava, Sareta. Aí veio o pai e fala, cara, muito obrigado pelo que você fez. Cara, que jogo. E não sei o quê. Meu filho que pegou a raquete. Mano, depois dali, bichão, me chama de Argentina quantas vezes vocês quiserem, velho. Eu amo a Argentina, mano.